Porque falando em Novo Oeste, gente, a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou um centro poliesportivo e de lazer no bairro Novo Oeste. A inauguração aconteceu na manhã de sábado, quando o espaço para a prática do esporte e lazer foi aberto para a comunidade do Conjunto Habitacional Orestinho, que era carente de espaços assim. O secretário de esportes, Antônio Realino, falou da entrega desta obra. Uma área que nós estamos inaugurando hoje, é uma quadra poliesportiva, onde a administração do prefeito Antônio Guerreiro tem essa preocupação em atender as necessidades dessa comunidade que fica distante da área central da cidade. E as duas quadras aqui, tanto a quadra coberta como a quadra descoberta, com a pista de caminhada, um parquinho para as crianças, enfim. É mais uma ação da administração municipal, onde a Secretaria de Esporte tem essa preocupação em realmente levar a melhor qualidade de vida da comunidade. E hoje a gente está entregando para essa comunidade essa obra importante. E espero, e já faço um apelo para que realmente as pessoas cuidem, zelem como se fossem a sua casa. Por quê? É dinheiro investido, dinheiro da população, mas é preciso ter respeito acima de tudo e a sabedoria de poder preservar para que tenha uma obra importante como essa para muitos e muitos anos para poderem usufruir. A obra do Centro Poliesportivo, desta área de lazer no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, foi orçada em mais de um milhão de reais e deve atender mais de 1.300 crianças. O valor da obra é R$ 860 mil, com mais um aditivo que teve, de algumas alterações que foram feitas depois, até porque, para o custo material que teve, ficou em torno de R$ 1.140 mil. Então, é uma obra que eu vejo a importância dela, como eu disse, além da qualidade de vida, é uma forma do poder público também dar condições. Aqui você vê, desde as criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade, até a melhor idade, pode usufruir aqui de pista de caminhada, de vôlei adaptado, de basquete, futsal, vôleibol. Então, sem dúvida nenhuma, a intenção é que a gente possa levar esse lazer e esporte em todos os bairros da nossa cidade. É exemplo daqui, que eu acredito que, nos próximos dias, o prefeito deverá estar anunciando também, aqui, mais uma obra, uma praça de caos-caltrim, aqui ao lado, para atender também toda essa comunidade do Novo Oeste e do Orestim. Além desta região, outros bairros de Três Lagoas também serão contemplados com áreas de lazer e esporte. Tem as três areninhas do projeto AMS Bom de Bola, que é no Vila Piloto, no Montanini e no Balneário. E também, amanhã, já vamos estar inaugurando, dia 26, amanhã, domingo, vamos estar inaugurando ali na Vila Maria, um campo de futebol com alambrado e vestiário também, para atender aquela comunidade, que é um pedido, uma solicitação, reivindicação antiga. E outros bairros, como exemplo do Asmar Dutra, do Alto Bela Vista, lá da Lagoa também, mais um campo lá com alambrado e vestiário. Enfim, o esporte está evoluindo muito, como o prefeito já disse, na gestão, o Ângelo Guerreiro, a gente vai ficar, sem dúvida nenhuma, marcado na história de Três Lagoas, como a gestão que mais evoluiu e que mais investiu em esporte na nossa cidade.